Eu estou entrevistando Jerônimo Alves, o Jerônimo do Sertão, essa figura polêmica e que agora se coloca como pré-candidato pelo Partido Progressistas a deputado federal. Jerônimo, você disse o que te levou, quer dizer, foi a pandemia, foi você sentir que tinha gente ali precisando daqueles equipamentos de proteção nos hospitais, dos EPIs, mas e aí você se posiciona como um político de direita, como alguém que tem raízes de direita, só que o seu perfil é totalmente diferente do que se imagina ser um político de direita, principalmente nessa questão dessa sua orientação sexual. Você foi muito cobrado a respeito disso? Você foi, foram, em algum momento isso foi colocado como uma barreira para você? Não, absolutamente, inclusive, esse é um tema que sempre todo mundo pergunta. Eu fui dar uma entrevista outro dia desse para outro jornalista e aí ele fez essa pergunta e disse, o seu estereótipo físico foge do gay? Aí eu digo, como assim? Ele disse, não, porque você tem barba, eu digo, eu conheço um tirinete de frente que tem barba, não só tenho eu de barba, hoje conheço todo mundo. E aí disse, não, mas você, e se toda hora ele botava uma coisa? Eu digo, não, olha, eu uso esse chapéu. Esse chapéu, meu pai usava ele quando era mais jovem. O meu jeito de falar, minhas coisas, tudo eu sou, independente da minha questão da opção sexual, que o nome hoje é esse, que todo mundo usa. Sem problema, eu digo muito uma coisa, nem para mim era para pegar os doidos da direita e os doidos da esquerda, os radicais. Eu nem gosto daquela pessoa da direita que quer que todo gay não é para existir ou que tem, enfim, que é aquilo homofóbico mesmo, que geralmente todo homofóbico, quando você vai ver psicologicamente falando, é gay. O homofóbico é um gay que não consegue se ver. E não suporto, menos ainda, a ala da direita ativista LGBT que quer que todo mundo hoje seja gay. Que quer que ideologia de gênero, linguagem neutra. Isso, na minha opinião, e aí eu tenho toda a legitimidade para poder falar sobre isso, eu acho tudo isso uma grande loucura. Porque nada me impede de ser gay, inclusive as pessoas dizem, ah, você é gay? Eu disse, não, eu sou fresco mesmo, porque o nome que a gente usa é fresco, aqui não é gay, gay é um termo usado americanizado para o mundo todo. Mas a gente, eu tenho vários amigos aqui na TV, quantos gays de muitos anos que tem aqui, em todo canto, existem inúmeros gays de direita em vários segmentos da sociedade. Então, antes de mais nada, para que fique claro, você ser conservador não é que você seja contra, muito pelo contrário, o conservador ele é alguém que legitima o direito individual de cada um. Agora, existem algumas pautas, como a questão da militância LGBT, aí sim eu acho que tem que ter realmente um contraponto a tudo isso, porque nós fomos de um ponto A para o ponto Z. A gente, eu digo muito que nos últimos 40 anos, nos últimos 50, 60, você foi ver a mudança da sociedade como um todo, os homens, eles mais ou menos que ficaram estagnados ali na questão comportamental, né? As mulheres de 40, 50 anos para cá, elas deram um salto muito grande assumindo posições na sociedade que até então eram dos homens e os homens continuaram ali, né? Tem uma parte ou outra que evoluiu, mas o comportamento do homem dessa questão do machismo, como é tão bem usado pela militância de esquerda, ficou mais ou menos ali parado. E os gays, eu digo que tomaram, Red Bull viraram purpurina, deram o pinote e foram lá para cima, porque eram, quanto maior a repressão, maior a reação, isso desde que o mundo é mundo, né? As grandes sociedades, as grandes revoltas, elas eclodiram desde que existe, desde Jesus lá no Egito, passando por todas as partes da história, toda a eclosão social, ela se dá de uma repressão absurda, uns povos aguentam mais tempo, outros menos tempo, mas uma hora há essa eclosão. Então, isso é no comportamento da sociedade como um todo. O Jerônimo, afinal de contas, a gente falou sobre essa questão até do próprio ativismo LGBTQIA+, falamos sobre esse tipo, tem um perfil, é um perfil de direita, um perfil de esquerda, você é muito polêmico em tudo que você faz, você é polêmico, você é muitas vezes escrachado com as coisas que você fala, mas as pessoas têm gostado muito dessa sua linguagem, porque você fala uma linguagem muito fácil de ser ouvido, uma linguagem muito popular. Você acha que é isso que tem te aproximado das pessoas? É essa forma de ser, assim, sem filtros que tem te aproximado das pessoas? Eu acho que é a verdade, né? A verdade é uma coisa que você vê, você sabe o que é e o que não é. Eu me preocupo com essa questão, eu acho extremamente legítimo todas as conquistas. Eu sou uma pessoa a favor da liberdade e a Ave Maria é o meu maior capital, é a minha liberdade. A minha liberdade é uma coisa que eu não abro mão dela para nada. Mas eu fico me preocupando muito, eu me preocupo muito com a questão do ativismo. O ativismo, ele é algo extremamente setorizado, é um núcleo, e este núcleo precisa aguerrir esta militância, isso eu estou falando dos dois lados, do da direita e do da esquerda, para não excluir. O militante que ele tem que aguerrir, no caso do LGBT, é algo que é hoje, para mim, a maior força invisível no mundo, é o ativismo LGBT. E eu me preocupo, às vezes, de achar, de ver que conquistas como que nós tivemos, e aí teve as conquistas das mulheres, muitas mulheres não se identificam com o ativismo do feminismo, porque vai de encontro ao que ela acredita. é completamente contra o que ela acredita e o que ela pratica no dia a dia. E ela não deixa de ser mulher e de ter respeito, porque ela simplesmente não é uma ativista feminina. Então, essas conquistas, eu tenho uma certa, uma grande preocupação de que acabe não dando um efeito contrário, por conta de uma minoria que precisa alimentar isso, porque vive, inclusive, financeiramente disto, certo? Você não pode chegar você enquanto gay, chegar para mim e dizer que eu não sou gay, eu digo, vou rasgar a carteira de fresco, como é que pode? Entendeu? Porque eu sempre me montei nos carnavais. Eu acho que desde que eu era bem jovem mesmo, quando eu, doido que chegasse o carnaval para eu poder me montar para sair no carnaval. E assim foi a minha vida inteira. Olha, hoje o corpo não ajuda mais, a cara. Mas, afim, aqui e acolá no carnaval eu gosto, eu acho divertido, eu acho cultural, eu acho bom. Não é porque eu sou gay ou desde ser gay, porque muita gente se fantasia no carnaval. Mas a preocupação, para que não fique, deixa eu tentar ser claro, o preconceito existe, ele tem que ser combatido e ele é inadmissível. Eu mesmo já passei por situações em que o preconceito foi bem forte com alguém que estava comigo e eu meti a cara de gay, peraí, caba safado. Não é assim, não, eu vou para cima. E comigo já houve, mas assim, eu tiro de letra. Mas quando é com alguém que eu vejo que não tem aquela mesma potência que eu tenho de atitude, eu vou na defesa daquilo ali. Eu sou radicalmente contra o preconceito da ordem que for. O que a gente não pode fazer é transformar tudo em preconceito. E aí não adianta vir com aquele discurso, muita palavra bonita e papapá, porque aquilo não vai para o caminho da verdade. Eu tenho muito receio, Micarla, que essa militância torne injusta as pessoas que não têm preconceito, porque a militância faz esse papel de colocar tudo dentro de um balaio só. A militância feminista, a militância LGBT, a militância negra. Quando você fala de colocar tudo num balaio só, você conheceu pessoalmente, inclusive esteve em algumas oportunidades com o atual presidente Jair Bolsonaro, que muitas pessoas o tacham como alguém preconceituoso. Como é que foi esse encontro com ele? Como é que foi esse momento? O que você sentiu dele? Eu sou parendim para o Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Quem me segue sabe. Eu realmente... É como eu digo, a militância é quem está criando esse grande histórico de Bolsonaro. Não sei se você conhece Augustin Fernandes. Sim, que é maquiador. Que é maquiador, anda maquiado, acorda maquiado, de cílio, de coisa. Ele é uma pessoa de dentro do Palácio do Planalto. Tira foto com Bolsonaro, abraçado com Bolsonaro, cheira Bolsonaro. Eu tenho vários... Meus amigos héteros todos e a grande maioria dos meus amigos, das minhas amizades mais próximas, são héteros. Eu digo que um homem que é homem, ele não tem problema de ter um gay do lado, não. E aí, se a gente usar o termo viado, aí vai dizer, ah, é preconceito, né? Porque aquele menino Jean Wyllas, Jean Wyllas, ele diz, viados univos, macunheiros univos. Aí eu não posso dizer que eu sou frescão, tenho que dizer que eu sou gay. Mas a gente tem que falar a verdade sem... Seria injusto eu colocar aqui todo mundo como preconceituoso. Mas no caso específico do presidente Bolsonaro, o que você sente em relação a ele e esse público LGBTQIA? Zero preconceito. Qual o preconceito que aquele não tem? Aquele outro menino que é bolsonariano, não sei o quê, de Fortaleza. Ele tem silicone, ele é todo extremamente feminino, como Augustin também. E aí eu não consigo ver, eu não vou dizer que ele é preconceituoso se eu não vejo isso. Como é que você é preconceituoso e você abraça? O que é preconceito, então? Agora, o que eu não posso admitir é que uma militância diga, de tanto se dizer algo, Micarla, acaba que aquilo ali vira verdade. Mas para quem não quer ver, para quem não quer enxergar, como é que pode... Se Lula disse que os veados, terra de veado, aquela do Rio Grande do Sul... Bajé. Como? Bajé. Bajé, não, não foi Bajé, não. Lá deve ter muito também, mas foi outra cidade. Por que me digam uma coisa... Pelotas. Pelotas. O mundo sem fresco não existe, não. Que coisa mais sem graça? Mas menino, Dona Miriam, beijo, meu amor. É... Não pode, não. Não existe isso, não. Fresca é igual a geladeira. Toda casa de família tem um. Não tem como não ser diferente disso, não. Aí eu vou dizer, eu sou de uma família de cinco homens e duas mulheres. Meu pai, o homem mais bravo que o Ciro Idó já teve. É... Mamãe muito religiosa. Eu vou dizer que para minha mãe é fácil ter um filho gay. Eu te dei uma entrevista na rádio e vieram dizer que eu era isso, que eu era aquilo. Porque eu disse... Eu estava dando o exemplo daquele menino que matou um bocado de gente, como é o nome dele. Daquele homem que matava, que teve um bocado de gente correndo atrás dele, Lázaro. Aí eu estava cortando o cabelo. Ele também era aquele homem. É. Gente, quem... Lázaro. Aí eu fui e disse, olha... No cabelo, cortando o cabelo. Aí eu perguntei para o menino que estava cortando. Diz, me diga uma coisa. Para você, o que é pior? Ter um filho gay ou ter um filho serial killer? Aí ele virou para mim e disse... Rapaz, é difícil. É a mesma coisa. Eu quase caí da cadeira. Não caí porque eu estava sentado. Aí eu disse, quer dizer que você acha pior? E aí eu... Meu ímpeto foi de uma indignação tão grande que eu disse... Meu amigo, eu acabo cortando o meu cabelo e eu sou pior do que é um bandido para ele. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Isso dentro de uma fração de segundos, não é? Aí eu disse... Não, eu vou tentar aqui, espera aí, para eu não me levantar da cadeira. Aí eu fui pensar como um esquerdista pensa. Para o esquerdista, Lázaro é uma vítima da sociedade. Como eu posso pensar que Lázaro é uma vítima da sociedade? Tendo matado uma família inteira, pai, mãe, filho, e saem de matar do outro, e outro, e outro, e outro, e sabe-se lá, Deus, mais o que essa pessoa fez. Como eu posso compreender, entender, aceitar, querer, achar algo humano nessa pessoa, porque ele é uma vítima da sociedade, e eu não vou entender um pai ou uma mãe que não consegue lidar com a homossexualidade do filho. Que barbaridade, que disparidade é essa? E aí o crime de um pai ou uma mãe que não consegue... A minha mãe é fácil, ela... Minha mãe sabe que eu sou fresco. Mas ela tem 85 anos. É fácil para ela? Não. Como não é fácil para uma imensidão? Agora, Jerônimo, e o que é em cima de tudo isso que você viveu, dessa coxa de retalhos de vivências suas, que você já falou muitas aqui com a gente, mas o que é que te move a você dizer, não, eu quero, eu quero ser deputado federal, eu estou me colocando como pré-candidato, porque eu, de alguma forma, quero ajudar nisso, eu quero fazer a minha parte nisso, eu quero colaborar nisso. O que é que você... Em que que você quer estar como deputado federal e o que você pretende fazer? Olha, eu tenho várias, várias pautas, né? Segurança, saúde, educação, é meio clichê. Mas em cada uma dessas, eu tenho, digamos que uma bandeira dessa área. Na questão da saúde, eu tenho um olhar muito especial para a saúde mental. Eu acho que não só por conta da pandemia, sempre foi uma preocupação muito grande, a questão da depressão, eu acho que tem que ter um olhar muito grande do poder público na área da saúde para a saúde mental, no nível de prevenção. E em todas as áreas, para não me estender aqui, mas hoje eu tenho uma preocupação particular na questão da educação em relação à doutrinação das escolas, porque, mais uma vez, eu digo, a liberdade, ela é tudo, mas, às vezes, a busca de uma liberdade acaba impondo justamente o contrário, ser ceia. Muitas vezes, a gente tem que ter o cuidado de não ver alguém que está com a bandeira da liberdade, na verdade, ela está ceceando, para que seja o que essa outra pessoa quer. Então, esta é liberdade à frente de tudo. E hoje, eu gosto muito de me comunicar, é uma coisa que é de mim, vem de dentro. Eu acho que nós temos que, realmente, qualquer parlamentar, até porque parlamentar, a palavra já está dizendo, falar vem de falar. Esse é o principal papel, eu acho, do parlamentar e na sociedade como a gente está hoje. É de união, Micarla. Eu me preocupo muito com esse jogo que nós vemos, estamos vindo de muito tempo, brancos contra negros, pretos, no caso. A gente aqui sempre usou o termo negro, não era por... A gente usa normal, não é... Eu, por exemplo, não chamava preto, eu achava preto uma palavra mais... Preconceituosa. Preconceituosa do que negro, para a gente aqui. Mas, agora, a militância já coloca isso, que se você usar negro, e você inocente usando uma coisa sem saber, tentando, inclusive, achar a melhor maneira de falar. Então, brancos contra negros, gays contra héteros, patrões contra empregados, que é outro, nada vai mudar neste país. Nada. Vai mudar neste país sem trabalho. Aqui tem eu, estou, de alguma maneira, trabalhando, tem você aqui, e temos mais seis pessoas aqui nos olhando. Todo mundo trabalhando, cada um na sua área, cada um no que sabe fazer. E assim é a vida. Porque dificuldade, todo mundo passa. Eu já passei uma infinidade, você, Ave Maria, Dona Miriam, os meninos aqui, os câmeras, todo mundo passa dificuldade na vida. Minha gente, a gente vive num mar... A vida, ela é um mar de dificuldade com gotas de felicidade. As pessoas querem que seja um mar de felicidade com gotas de dificuldade. não existe isso. Todo dia, quando o cabacoro, eu tenho que matar os holósticos, nem um leão não, os holósticos todos... A gente, não pode matar bicho não, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é isso, é unir. Nós precisamos, enquanto sociedade, e aqui eu falo enquanto seridoense, porque a gente é um povo que se ama, a gente é um povo que se ama. Eu acho que nós temos que unificar a nossa pátria potiguar, que eu tenho, eu estou com esse jargão de usar, nossa pátria potiguar. Nós temos um trabalho muito grande para fazer enquanto sociedade, porque a gente está indo por buraco, por buraco, porque nós somos um povo unido e não existe, existe o preconceito, o que não pode é pegar uma gota e fazer de conta que essa gota é o que está tomando conta do mundo. E o que você está falando dessa gota? Você é uma gota no meio de um monte de gente que já tem mandato, gente de família poderosa, conhecida. Como é que você se sente? Você acha que dá para chegar lá, Jeronimo? Mulher, eu não acho não, eu tenho certeza, você acredita? Olha, eu digo isso sem soberba, sem prepotência e sem arrogância. Você já se vê lá na Câmara de Deputados? Me vejo. E principalmente sem ingenuidade, porque assim, são dois polos que eu acabei de falar, mas é algo tão tranquilo, é tão dentro de mim, é uma coisa tão leve, tão leve. Eu acordo de manhã, é como se fosse uma caminhada para o dia que eu vou chegar e vou assumir o mandato. Eu acordo já com isso dentro de mim e eu quero isso todos os dias, porque enquanto eu estiver acreditando, eu estou na luta por isso. E hoje de manhã é outra coisa leve. E hoje de manhã eu fui fazer auriculoterapia, porque nessa campanha o corre-corre é muito grande, você tem que fazer algumas coisas para ir dando uma acalmada, uma equilibrada. E aí o menino perguntou, e se não é? Eu digo, meu amigo, se não é? No outro eu me acordo, vou fazer o mesmo serviço que eu fiz no dia anterior e no outro, no outro. Por que eu não estou fazendo isso? Porque às vezes as pessoas dizem, porque o salário... tem gente que só pensa em dinheiro, e existe missão, existe vontade, existe querer, existe realização. Pode ser que eu chegue lá e me decepcione? Pode. Quase todo mundo que já passou por lá inclusive diz isso. Mas, entenda, eu vou lá provar. E eu tenho dentro do meu coração. É uma coisa assim, de uma tranquilidade que você não tem noção. eu não sei quem é os outros certos, um dos outros vai ser eu. Jerônimo Alves, Jerônimo do Sertão, quero te agradecer pela sua participação aqui conosco, hoje aqui no Jornal do Dia e desejar sucesso para você e volte outras vezes. É só chamar, eu faço carreira. E, por favor, quando vier da próxima vez, não derrame. Não derruba. Ainda bem que eu não trouxe uma farofa. Não derrube. Liga aí uma farofa com carne e sol. Os meus biscoitos. Eu ia derrubar tudo. Obrigada, Jerônimo. E a gente acabou de entrevistar Jerônimo Alves, o famoso Jerônimo do Sertão. E agora a gente vai conferir o resultado da nossa enquete realizada no pontanegranews.com.br. 33,33%. Responderam que sim, o ar de Natal continua sendo o mais puro das Américas, mas 66,67%. Responderam que não, que não acham que o ar de Natal continua sendo o mais puro das Américas. Outras notícias no Jornal do Dia, segunda edição, às 7h20 da noite, com o Jorge Aneri ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. E você pode rever toda a nossa programação no nosso YouTube da TV Ponta Negra. Você, obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Fica com Deus e até amanhã, logo após o Patrulha. e até amanhã. E aí Tchau, tchau.